Fala, tropa! Salve, salve! Como é que vocês estão? Todo mundo de boa, suave, 3kg? Seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar dando segmento a uma playlist que tem aqui no canal chamada Tocando com Amigos. Eu já convidei alguns amigos aqui em casa pra gente fazer um somzinho e acabo gravando um vídeo e postando aqui no canal. Se você ainda não assistiu os outros vídeos que eu já gravei, eu vou estar deixando aqui no card. Eu já gravei a música Deus Não Falhará com meu amigo Tiago e gravei também aquela Quero que valorize o que você tem com um casal de amigos, o Alessandro e a Ivana. E hoje eu recebi aqui em casa um parceiro de ministério lá da igreja, o Clay. Ele que tem uma voz muito parecida com o Marquinhos Gomes e acabamos escolhendo uma música do Marquinhos Gomes pra poder tocar junto. Eu, como sempre, dei uma mexida ali bem de leve na harmonia só pra deixar um pouco mais minha cara, mas ficou bem legal. Então chega de papo e confere aí nosso som. Grandes provações tens passado Em momentos tens chorado Sem ter o que fazer Sem ninguém pra conversar Sem poder se levantar e reagir Quando alguém te fere com palavras Que machucam o coração As lágrimas dos olhos Molham o teu rosto É tanto sofrimento Erga a tua voz E clame ao Senhor E Ele ouvirá O seu clamor Pra que temer Se Cristo está contigo Se Ele é teu amigo Pra que se abater Pra que ficar Assim, desse jeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Saiba que Jesus Te consola O sorriso Então Renasce Ao nascer da alvorada E jamais te deixará Erga a tua voz E clame ao Senhor E clame ao Senhor E Ele ouvirá O seu clamor Pra que temer Se Cristo está contigo Se Ele é teu amigo Pra que se abater Pra que ficar Assim, desse jeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Pra que temer Se Cristo está contigo Se Ele é teu amigo Pra que temer Pra que se abater Pra que ficar Assim, desse jeito Ninguém é perfeito Jesus ama você E aí, ficou bom? Curtiu? Então se você gostou Não posso deixar de pedir aquele like Mas não vai embora ainda não Que ainda não acabamos Como aqui é um canal Pra tecladistas Eu sei que vocês querem Ouvir o teclado melhor Então vou fazer o seguinte Eu vou diminuir a voz do cantor E vou deixar o teclado sobressaindo Pra que vocês possam ouvi-lo com mais clareza Então confere aí o vídeo de novo Agora com destaque no piano Vai lá Grandes provações Tens passado Em momentos tens chorado Sem ter o que fazer Sem ninguém pra conversar Sem poder se levantar E reagir Quando alguém te fere com palavras Que machucar Que machucar o coração As lágrimas dos olhos Molham o teu rosto É tanto sofrimento Erga tua voz E clame ao Senhor E clame ao Senhor E ele ouvirá O seu clamor Pra que temer Se Cristo está contigo Se ele é teu amigo Pra que se abater Pra que ficar Pra que ficar Assim Desse jeito Ninguém É perfeito Jesus Ama você Saiba que Jesus Te consola O sorriso Então Renasce Ao nascer Na alvorada E jamais Te deixará Tens Erga tua voz Erga tua voz E clame ao Senhor E ele ouvirá O seu clamor Pra que temer Se Cristo está contigo Se ele é teu amigo Pra que se abater Pra que se abater Pra que ficar Assim Desse jeito Ninguém É perfeito Jesus Amar você Pra que temer Se Cristo está contigo Se ele é teu amigo Pra que se abater Pra que temer Assim Desse jeito Ninguém É perfeito Jesus Amar Você Você É isso aí Tropa Assim a gente vai finalizando mais um vídeo aqui no canal Eu espero de coração que vocês tenham gostado Eu gostei muito de tocar essa música Porque é música antiga E eu adoro música antiga Se você ainda não é inscrito aqui no canal Você está perdendo tempo Se você é tecladista e não está inscrito aqui Tem alguma coisa errada Então se inscreve logo aí Vem fazer parte da família Música Pra Geral O melhor canal de teclado do YouTube E pra você que quer informações A respeito dos meus cursos de teclado Aqui embaixo na descrição Tem vários links que eu disponibilizei pra vocês Além disso Tem também os meus contatos Então se você quiser mandar uma mensagem pra mim Tem o WhatsApp do canal Tem o e-mail do canal Tem o site Então dá uma chegada lá pra vocês conhecerem Que tem muita coisa boa lá também Tá tudo isso aqui embaixo na descrição Eu vou deixar aqui no canto também O meu Facebook O Instagram E o WhatsApp Então se você tiver preguiça de ler a descrição É só você olhar pra isso aqui Que você vai ver Se você gosta do meu trabalho Não deixa de me seguir lá no Instagram também Tá? A gente está com 130 mil pessoas Praticamente aqui no YouTube E lá no Instagram A gente está com 10 mil e pouco ainda Então se você puder dar essa força Segue lá no Instagram também Pra gente crescer um pouco mais No de mais eu vou ficando por aqui Deixo sempre aquele abraço pra vocês Muita saúde Sucesso Paz Prosperidade Dente branco Roupa limpa E cabelinho sempre penteado Pra não precisar usar boné Igual eu estou usando nesse vídeo Valeu? Vejo vocês no próximo vídeo É sempre um prazer estar aqui com vocês E até a próxima Fui! Aqui Penal Vídeo acabou Vídeo acabou Mas não fique triste não Porque em breve sai um vídeo novo pra você curtir Aqui no canal